Abertura Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos Flight Simulator para Xbox Series X, no meu caso. A adaptação da versão PC, que já se sabia desde há muito tempo que ia sair para Xbox. Já saiu há quase um ano a versão PC. E desde então o jogo tem sido melhorado, otimizado para PC. Mas também para Xbox, muita curiosidade para saber o que é que a ASOB fez para esta versão. Sei que houve algumas melhorias, pelo menos 4 ou 5 características especiais. Obviamente, mais adaptado para a interface. Se bem que no PC já se podia jogar também com o comando da Xbox. Mas o feeling é quase o mesmo. Há aqui novidades. Uma delas é o Flight Training, digamos assim. Eu não fiz nada do jogo. Isto é uma versão prévia que eu recebi. O jogo vai sair agora no Game Pass, no dia 27, julgo com eu. Isto é uma versão que os criadores de conteúdo receberam uns dias antes. E não vai migrar nada para a versão final. E é o primeiro contato que eu estou a ter com o jogo. Há mais tutoriais com porcentagens de Mastread. Para sentirmos que estamos a evoluir, digamos assim, o nosso treino. E é muito interessante. Enquanto que as lições da versão PC eram mais longas. Estas já acho que são mais curtas, mas mais quantidade. Eu não vou, para lá agora, mostrar aqui. Discovery Flights. Lembram-se da série? Eu até cheguei a fazer alguns episódios de Flight Simulator. Não quer dizer que eu não volte. Há muito tempo que eu queria voltar e se calhar vamos fazê-lo no Xbox. Que é descobrir pontos de interesse no mundo. Uma das novidades é exatamente esta. O jogo já oferece acesso direto a várias paisagens. Neste caso, o Monte Everest. As pirâmides de Zé no Egipto. Bora Bora. Nápoles. E mais. Ok? Nova Iorque. Rio de Janeiro. Se calhar a gente vai já por uma delas para vos mostrar. E depois temos a atualização. Mas se calhar já requer... Pronto, já não estão carregadas. Este jogo ainda são 100 GB. Portanto, uma das coisas que eu tinha curiosidade era saber como é que está. A performance do jogo no PC era um jogo que devorava muitos recursos. Por muito que eu tivesse uma máquina capaz de correr. Jogar com a 4K, com os detalhes de terreno e isso tudo ligado. Era muito complicado. Vamos ver agora Xbox. Que é uma consola muito poderosa. Tem um disco rígido. Um SSD muito rápido também. E saber como é que é a performance. Então, estava aqui a dizer que temos mais... Para descarregar mais tarde. São Francisco. Monte Fuji no Japão. Tóquio. O Parque Nacional de Yosemite nos Estados Unidos. Londres. Paris. Fort Willian na Escócia. E pronto. Mais sítios. Dinamarca. Holanda. França. E Noruega. Bom. Outra novidade. Eu até tinha aqui uma pequena cablezinha. Temos então... Os tais 10 places. Os tais 10 sítios para viajar. Os tutoriais. Como eu já disse. E há também um sistema de... Deixem-me lá ver aqui no mundo. Etiquetas. Que se pode colocar. Acho que isto aqui já havia. Mas acho que agora se pode meter mais etiquetas. Digamos assim. O que é que eles dizem aqui mais... Ok. Temos um assistente de voo mais detalhado. Para ajudar os jogadores como eu. Que não percebem nada disto. E a possibilidade agora de aterrar onde quer que queiram. No mar. Na neve. Para facilitar também obviamente os jogadores. Mais nubes. Não quer dizer que o jogo seja arcade. Eu acho que ele continua a ser um simulador. Digamos assim. Mas pronto. Vamos só aqui correr. E se gostarem deste vídeo. Eu trago mais. Eu gosto muito de jogar este Flight Simulator. E quando eu digo jogar. É andar a passear de avião. Obviamente. Andar a viajar. Nova Iorque. Rio de Janeiro. Já fizemos até para PC. Se calhar vamos para outros locais. Se calhar vamos aqui para as pirâmides do Egito. Gizé. E se calhar Flight. Não há aqui nada que se possa escolher. Se calhar o avião. Não. Ele. Só me deixa jogar com o Cessna. Não sei. Uma pessoa com o rato ia aos sítios mais rápidos. Agora que o cursor. Ok. Flight. E deu. Bom. Os loadings. Para já a barra de loading está a voar. Bem. Se fosse no PC. Estaríamos aqui. Vamos ver se. Xbox não me vai deixar mal visto. Em termos de carregamento. Que eu acho que isso. É o que torna o tempo útil. Perder-se tanto tempo nos loadings. Eu pelo menos lembro-me. Estarmos aqui às vezes quase 5 minutos. A carregar um voo. Eu lembro-me. Quando fazia as vezes. Até tinha que cortar a parte dos loadings. Vamos ver aqui como é que é. Vou deixar estar em tempo real. E já está carregado. Muito rápido. Ou pelo menos o voo em questão. Ready to fly. Obviamente isso. Há dados que estão na nuvem. Há dados que estão na consola. E tudo isso ajuda obviamente a otimizar. Ready to fly. Já estamos no ar. Ok. Coisas a saber. Não sei os comandos disto. Mudar de perspectiva. Acesso ao cursor. Flight Assistant. Cá está. Ok. ATC ligado. Ligar, desligar. Ok. Desliga-se, desliga-se. Aqui. Basic Controls. Mudança de câmara. Para já. Que é para a gente ver a paisagem. Free look. Flabs. Cursor. Cockpit. Ok. Já percebi. Onde é que era. Bem. Pelo menos o avião continua muito detalhado. Eu acho que. A malta não tem noção do jogão que isto é. Game Pass. Gratuito mesmo para Xbox. E eu acho que vai haver muita gente a explorar. Eu posso tirar o cursor. Andar livremente com o avião. Levanta a voo. Então onde é que está as pirâmides? É isso que a gente quer ir ver. Portanto. Não faço ideia onde é que elas andam. Nós estamos no Egipto, certo? Podemos ver sempre o mapa, claro. Mas. Calma. Carreamento muito rápido. O jogo está muito bonito. Obviamente. Que. A comunidade tem ajudado muito o PC. Não sei. Na consola não tenho noção. Se os modos. Se todos aqueles conteúdos que. Os fãs de Flight Simulator estão a fazer ou não. Acho que não é possível. Não sei como é que isso vai ser. Estou a falar. Não investiguei. Mas acho que. Não ouvi falar. Pelo menos. Era fixo que desce. Estão ali as pirâmides. Vamos lá para a direção delas. Desaproximarmos aqui do sol. Muitas casinhas. E provavelmente vamos ver coisas estranhas. Carros a andar em estradas dentro d'água. Essas coisas todas. Aos poucos. O estúdio tem melhorado. Cidades a cidades. E tem lançado atualizações. Dedicadas. Digamos assim. E espero que. Obviamente que. Se continuam a fazer sempre conteúdos. Também para a consola. Eu penso que agora. O conteúdo é o mesmo. Vamos ali ver as pirâmides do Gizé. Eu acho que as lições. Os desafios. Aterrar. Essas coisas todas. Servem. Para aprender. Todos os detalhes. Isto é um simulador. Mas. Quem quiser. Jogar. Só passear como eu. Eu acho. Para mim. A magia deste jogo. É a liberdade. Com que. Todos podem jogar. E desfrutar. Coisa que não acontecia. Com as primeiras versões. Que eram sempre muito técnicas. Muito. Complicadas. E agora. O jogo oferece. Obviamente. Acesso. A toda a gente. Já tinha. Falado isso. Na versão PC. E aqui. Não é muito diferente. Cá está. Estamos aqui então. Já no deserto. Do Egipto. E temos aqui. As pirâmides. Eu não sei. Geográficamente. Se estão bem inseridas ou não. À partida. Estarão. O Age Fix of. Cá está ali. As fins. É tão pequenina. Em relação às pirâmides. Eu pensei que era maior. Olha só. As fins ali no chão. A gente vai dar a volta. E já lá vamos outra vez. Se gostarem. Obviamente. Que eu traga mais. Paisagens. Há pessoas. Que se calhar. Gostam mais de ver. Do que de jogar. Posso trazer. Obviamente. Apesar do jogo estar. Como eu disse. No Game Pass. Gratuito. Para quem é subscritor. Obviamente. Do serviço Game Pass. Tanto para PC. Como agora Xbox. E portanto. Só não experimenta. Quem não quiser. Ok. Vamos aqui forçar um bocadinho. O avião. Até podemos aterrar ali o voo. Mas pronto. É só para ver. Em termos de performance. Está. Já está. Não sei se é a versão. É com o nariz. Portanto. Se fosse sem nariz. Era a versão do Obelix. E a partir. Vamos aterrar. Para aqui. Experimentar o. Land Anywhere. Espera aí. Primeiro tem que perceber. Como é que se faz os flaps. Para trevar. Aqui é para virar. Ok. Wow. Wow. Aí está. Grande aterragem. Pronto. Aterrar onde quisermos. Ah, feito. Versão arcade do jogo. Obviamente. Eu querer aterrar. Fiz ali uma pirueta. Ok. To break. Press X. Eu estava a premir X. Ele não me obedece. Ah. Para reduzir o throttle. É o B. O travão é que é. Não sei. Eu estava a travar. Sem reduzir o throttle. Não sei. Vamos aumentar um bocadinho aqui. A velocidade. Os flaps para um lado e para o outro. E agora? Eu tenho o travão engatado. Lá está. Não sei os comandos. Mas o meu objetivo. Desde já está. O meu objetivo deste vídeo. Obviamente. Era mostrar-vos performance. Mostrar aqui um cheirinho. De como o jogo está mesmo bonito também. Acho que dá para levantar a voa outra vez. E com muita pouca velocidade. Ai, Jesus. Levanta a voa. Tem que ser devagarinho. Muito bem. Malta. Vamos chegar por aqui neste pequeno vídeo. Não se esqueçam. Se gostarem. Ok. Eu desisto. A gente é já. Não há explosões. Nada. É já um clássico. É já um clássico. Aterrarmos de pernas para o ar. Mas pronto. O objetivo foi concluir. Downloads. Há montes de coisas a fazer download no background. Atividades e essas coisas. Tester skills. Challenge. Isto é interessante. Eu se calhar vou tentar trabalhar melhor o controle. Até porque jogar com um comando. Temos que perceber como é que é os controles ao certo. Para não conhecer como eu agora. Discovery flights. Landing challenges. Bastido. Mas pronto. Não vou investir nesta versão. Mas sim na versão final depois do jogo. Que é isto lá também. Mas pronto. Só para trazer-vos aqui a primeira mão. Para vos dizer que o jogo então está mesmo aí. A sair dia 27. A versão Xbox. No Game Pass. E não deixem perder esta. Não deixem passar a ler desta oportunidade de experimentarem. Um dos grandes jogos do ano passado. A meu ver. Flight Simulator foi uma autêntica surpresa. Para alguém que nunca apreciou. Ou pelo menos nunca aprofundou. Digamos assim. Em simulações como eu. E este jogo é bastante interessante. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Se a performance está fixa. O carregamento super rápido. Vamos ver depois em termos de conteúdo. Comparar mais com o PC. Mas pronto. Fica aqui estas. Primeiro contato. Digamos assim. Completamente virgem. Desta versão Xbox. Visitamos então aqui as pirâmides do Egipto. Digam nos comentários se querem encontrar mais vídeos. Deixem um like para aparecer este vídeo. E vemos no próximo. Grande abraço. Próximo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL